Música Olha a batota, olha a batota Está aqui, está aqui Alessandro Está aqui Alessandro, são palmas Vamos lá, vamos lá Música 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 Olha a batota Música 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 Rota, rota! Tá quieto, tá quieto! Então desta vez não sei ninguém, vamos lá tentar dançar os outros, vai lá. Patota! Ai, aí é que está a patota. Vamos lá ver como é que é. Será a Paula ou será a Margarida? É a Paula, gostávamos da Paula! Dogosa! Olá! Vai mais uma voltinha, mais uma voltinha, vai lá Virou Caterina já gostou, salve pra Caterina Virou E agora como é que é o nome dele? Atsadabu Atsadabu Ah, meu irmão, salve para ele Ô Alessandro, diz lá como é que ele está Diz lá aí Atsadabu Atsadabu É tão fácil dizer Atsadabu 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 Viro Atsadabu Mônica, só falta Mônica Vai lá aí Atsadabu 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 Ai 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 A Yara, a Yara, salve palmas para a Yara Atsadabu Vem, agora está aqui cá a dormir, quem será, quem será? Alessandro, então Ob fl�ivo Subram Atsadabu 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 Vai lá lá... É só para relembrar que o vencedor desta dança vai ganhar uma viagem de ida e volta a pé até Bernan. . 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 Então pronto, agora já dançámos a dança das cadeias Vamos dançar o troca-troca Vai lá, é obrigatório, tem que ser Vai lá, vai lá Toda a gente a dançar Toda a gente a dançar Bora aqui Vai, bora Mariazinha, vai Vai lá, vai lá Troca-troca Toreia, também vais Para Vamos ter aqui uma surpresa Para É um troca-troca especial É a média luz A língua também vai dançar do troca-troca Já sabem como é que funciona, não é? Não sabem? Então eu vou explicar Então a música está a tocar Para de repente Viste que encontrar o outro para o mais pressa possível Em três Dois Um Troca-troca Rápido Vai lá, Silvio, vai Troca-troca, troca, troca, troca Vocês têm que ser mais rápidos, está bem? Vai Troca-troca Troca-troca, troca, troca Troca-troca Vai lá, gatão Troca, troca Troca, 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 troca Troca, 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 troca Troca, 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 tro Troca, troca! Troca, troca! Aí o bota tá sem vara. Ó bota, mais um pouco de cabas aí em terra. Troca, troca! Troca, troca! Mau, mas afinal já há aqui em homenagem a tuar. Troca, troca! Bem assim, pessoal, vocês estão aí muito bem. Mas agora vamos dançar isto muito mais rápido. Está bem? Está combinado? Sim. Bora! Troca, troca! 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 E assim vamos continuando aqui com uma grande animação em Interlaken, aqui na Suíça Uma das cidades mais famosas dos Alpes Suíços, é verdade, muito, muito bonita E gente muito boa, muito boa Gente aqui do nosso português de Portugal, como nós gostamos de dizer Comecem a partilhar, inscrevam-se aqui no meu canal Lajinha Oficial no Youtube, também no Facebook e no Instagram Lajinha Oficial